Boa noite, casa mais vigiada do Brasil! Hoje estamos aqui com mais uma eliminação. Você, que tomou uma rasteira do vento. Você, que sempre fala uma poesia. Você, que desandou. Vem pra cá, Budinha. Eliminou o Buda! Eu amo o Buda! Mas é o que eu acho! Curta e grossa, Brasil. É um discurso, Tadeu. É um discurso de 3 segundos, Tadeu. É pá, 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 pá. Rápido, rápido. Vem. Por que você acha que o Buda vai ser o próximo a sair? Você acha que ele vai pro próximo paredão? Eu acho que podem atacar ele e o Albinho. Pelo que eu tô vendo aqui fora, se bater no paredão, eu brincava com ele. Gente, vai, faz desafio, vem um cada vez. Então... Eu não tava errada. Tem que puxar mutirão, Leide. É, tem que puxar. Se for paredão... Tem que puxar mutirão pros teus amigos. Fica Buda! Mas é a percepção um pouquinho que eu vi aqui fora, eu acho. Você acha que é isso que vai acontecer? Ou vai ele ou vai o Bim. Eu acho. Vamos ver, né? Vamos ver se a Leide acerta. Será? Antes da gente fechar o nosso programa, vamos ver o WhatsApp. O que que mandaram pra gente? Neto, boa noite, Ana. Boa noite, Leide. Boa noite, Neto. Boa noite. Adorei sua participação na casa. Manana, gostei que você não deitou pro favorito e tô adorando a mudança no visual também. Uma voz maravilhosa pra você. Obrigada, Neto. Um beijo. Cada dia a Leide está com um cabelo novo, tá, queridas? Não é assim, não. Cris mandou. Leide, você é a luz de alegria. Só queria dizer que me tornei sua fã. E você nunca esteve errada. Cris, obrigada! Gente, eu tô amando esse carinho. Cada coisinha que eu li, eu fico... Passou frio, viu? Coberta de razão. Coberta. Erickson mandou. Leide, sua maravilhosa. Você entrou com tudo no reality. Sua energia é incrível. Representou muito jogando as roupas na piscina. Faria pior. Olha! Olha a Leide na loucura, gente. Mas, Erickson, obrigada por me admirar. Mas... Mas... Era aí, Erickson. Obrigada, obrigada. Ela já pediu desculpa aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos seguir. Moleque! Felipe mandou. Leide Ellen, a antagonista caótica da edição. Jogadora freestyle, sem estratégia, só no feeling. Essa viveu a vida boa e se não tivesse entrado na pilha e jogado a mala do Davi na piscina, chegava no top 5. Mesmo assim, uma querida. Sucesso na sua carreira, Leide. É, sem estratégia, mas aí eu ganho o quê? Uma coroa de guerra. Pode até ter sido sem estratégia. É, mas obrigada, tá? Obrigada. Arrasou. Jogou e jogou com a galera. Com a galera. Leide, obrigada. Eu sei que você tá cansada, sei que tá puxado, mas ó, tamo aqui, sucesso. Espero que você conquiste muitas coisas. Obrigada. Que você tenha um caminho longo e lindo pela frente.